Saulo estreia pela Chapecoense e fecha o gol contra o Guarani. Goleiro de 36 anos assume a vaga de Wagner na 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Guarani não saíram do 0 a 0 no fechamento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, graças à atuação dos goleiros, em especial, Saulo. O atleta de 36 anos estreou com três grandes defesas.